Ela não quer colaborar, a gente não vai ficar segurando ela também. Vem cá, Vani botou o dedo na minha cara e falou assim, agora é 4x4, não sei o que, tipo, leva uns 4 pra pessoa só, e tipo, cara, se é um jogo, tudo bem, eu vou botar com o coração pra dar 4, tudo bem, mas tipo assim, não preserva ninguém, tipo, eu é uma pessoa, quero preservar ela, mas com essa cabeça, aí não tem como, entendeu? Tudo bem, deixa ela, não fala mais sobre nada, só que tipo... Não, eu também vou ver só o meu agora também, me desculpe. É, exatamente, exatamente. A gente tava falando disso antes, não tava? Se eu tiver aqui, me desculpe, me desculpe. Sim, eu sei. Tô falando sério. Tá certo, tá certo. A gente tava falando, ó, escuta aqui, a gente tava falando isso na piscina agora, que a gente não ia botar na K por causa que a gente já gostava dela e tal, mas se ela pensa assim, ela vai em mim, ela vai em mim, isso. Meu problema era você. Não, pode dar real pra vocês, se verem que vão tudo em vocês dois, peguem e vão com que eles forem, sabe o que eu vou dizer, eu vou dar real pra vocês. Então, não dá, não falo mais nada. Uma vez a Nath pegou e bateu ali a discussão, porque a Nath quase foi pra roça, porque ela botou com o coração, um bagulho tipo assim, então tipo, se ela não pensa... Não, mas eu acho que ela vai pela cara. Não, tudo bem, mas se verem que tão indo em ti e tudo mais. Mas não vão vindo a gente. Não, mas se verem, se a gente for, a gente vai pelo grupo, se a Nath estiver imunizado. Não vai. Não vai se a K sentar. Tu acha que quem... A Angelice falando daquele jeito hoje ali... E a K? Que ela disse que ela vai em quem... Como é que ela falou? Que ela vai votar em quem se achava forte. E não falou quem era pra gente. E aí pode ir e eu ou você, mas ela decide como ela é imune entre eu e ele. No grupo. Mas quem decide é a Karine? Hum? O que? Ah, eu até... Eu não falo sobre isso, porque isso me irrita, entendeu? Me irrita e eu já não falo mais nada sobre isso. Só faz a coisa... Se ela estiver imune. Se ela estiver imune. E a K? Fala o grupo. É eu e tu? Eu e você. Mas nem manda nada. Foda-se. Aí ela decide. É? Ela come muito e ela decide no grupo. Porque eu vou ser sincero. Sabe o que a gente é? A gente é muito burro. Oi? A gente, eu digo assim, tipo, a gente não... Deixa assim. Óbvio, deixa assim, pô. Tá de boa. Tá tranquila. Tô com a barriga, né? Tô com a barriga, né? Ela que decide nos grupos, no meu e no teu? É. Aham. É? Nossa. E na roça ela decide? Não, o que decide é quem tá na roça. Deixa eu ver. E não vai adiantar que ele chega lá na hora e mudar. E falar, ô, vocês vão em quem. Não, já era. Agora já era. Vai acabar ainda eu e você. Tá, mas isso é o de menos. Eu não tô preocupado com isso. Nem eu. Fô. Dá-se. Fô, dá-se mesmo. Tá lá? Pode cair uma roça. Caralho, essa merda pode ser assim, ó. Se ela for pela casa, pode eu ouvido pelo grupo e você pelo teu. Eu ou pelo meu, mas quem vai escolher é a Karine. É, aí vai nós três. A Karine escolhe ele aqui. Aí vai três de nós pra lá. E eles ficam. Mas de qualquer jeito vai ser assim. É. É, você já disse mesmo muito. Foda-se, cara. A gente não falou. Chegou o janeiro, valeu. Não tem medo mais de nada. Eu vou sair dando risada. Eu também vou. Mas tem aqui, ó, né? O cara pode ir ou voltar. Ih, já prepara, Maga. É isso aí que vai acontecer. Ou eu ou você. Não, cara. Aquilo ali pode mudar muita coisa. Ih, vai saber também. O jogo dá muita volta. Vai saber o que é a porra da carta. O negócio é lança como é uma pipoca, hein? A Karine bate muito no peito. A Karine bate muito no peito, que é isso. Oi? A Karine bate muito no peito. Ela não é um jogo que tem que se bater no peito. É o mais fodão que o verdão. Não é nem isso, né? Agora, tipo assim, ó. Agora, tipo assim, o cara vem aqui e fala, ó, você tem que prestar atenção no jogo. Nós estamos vendo como é que tá a coisa. A gente tava hoje em metade e eles ficam com a vantagem no envelope. Não precisa nem se bater no peito. Só que é inteligente, entendeu? Mas eu não vou discutir mais o que eu boto com ela. Não vou botar no lugar, não. Vou fazer o meu... Não sei, é. Vou fazer só o meu e foda-se. A gente vai muito ver isso. Hum? Meu não, né? Eu vou fazer o nosso, porra. Não é? É, mas ela está na desvantagem agora. Vai, vai ficar. Deixa ela, brother. Ela vai acabar sentando ali na roça. E não vai ser canjeliz. Só canjeliz e resolver dar imunidade pra Manu. Manu também bota a minha, não acho. Na cá? Hum. Que cara é essa aí? Tô rindo, tô dando parado. Deitado. Não, 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 não. Vamos comer chupoca. Vamos, vamos ver. Mas que surpresa. Você foi viajar. Que engraçado. O Vitor botou na bunda bem sério na cena. Picaram a minha bunda. Tá, Vitor, hoje tu pega o milho. Salgada só, né? Uhum. Picaram a minha bunda. Hoje eu tô que é o milho da parada. Se tivesse uma arma aqui, já tirava de todo lado. Se tivesse uma arma aqui, já tirava. Amor. 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 Tá, qual é a minha intenção agora? Hum. Não sei até quando eu vou durar. Mas que enquanto eu tivesse aqui, tivesse as pessoas que eu gosto do meu lado. Por isso que... Já era isso. Já. Não sei o que eu vou durar. Oh. Fala, Vitor. O James, não? Pois é. O James aqui achava que eu sou pipoqueira. Vê se tu raciocina como raciocina. Minha intenção é só até as pessoas que eu gosto do meu lado. Mas tá assim? Não. Beleza, Cleusa. Por isso que acontece? Tá pensando só no dela. Eu não vou falar mais nada. Nem eu. Oh. Nossos problemas acabaram. Homem. Mano. Hum-hum. Vamos lá. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.